Aqui nos estudantes, a gente recebe aqui com alegria as presenças do J. Jorge, né, José Jorge, ele que é diretor-presidente da J. Jorge Corretora, e o Jorge Dantas, que é gerente geral, irão falar um pouco da importância dos seguros, né. José Jorge, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Mais uma segunda-feira, estando por aqui, para difundir a importância do seguro na vida das pessoas e na sociedade e na economia também da nossa região, tá. Hoje eu estou com o Jorge aqui, que é meu irmão, é meu parceiro, desde que começamos juntos e quando eu tive a ideia de colocar a corretora dos seguros, sem ele eu não estava, então é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, é tudo meu. Quando eu saio, ele quem resolve, principalmente as dificuldades e o sinistro, que é onde é o nosso carro-chefe, como diz assim, porque a nossa preocupação maior não é só vender a uma pós-segura, é solucionar também os problemas, no caso, quando tem sinistro. E eu acho que ele tem uma informação aí, para você ter uma ideia, o volume que nós injetamos na economia do Rio Grande do Norte e em Caicó, principalmente, de pagamento em sinistro. De hoje, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, né, da Rádio Rural. Essa cultura do seguro, né, as pessoas dizem, não, mas eu não vou precisar. É caro, né? É caro, eu não, tal, então arranja sempre a desculpa, né? Mas nós temos visto no dia a dia, né, como a própria Joelma aqui do início mostrou sobre esses temporais lá no Rio Grande do Sul, né? Então, as pessoas que tiverem a pólice de seguro estarão mais protegidas. Não vai resolver todos os seus prejuízos, mas irão minimizar, né? E aqueles que não tiverem seguros, né, terão os seus prejuízos também aumentados, digamos assim. A gente se liga também muito, Marcos, com relação ao seguro do automóvel. Não, meu carro, meu... não. Mas existem também profissionais que ficarão paralelizados, sem condições de trabalho. Existem seguros também para que o profissional que fique afastado do seu serviço, né, possa receber, nós chamamos de áreas de paralisação. Precisamos consultar as coberturas, a pólice, os profissionais que têm direito a isso. Mas eu tenho um INSS que se eu adoecer, se eu me afastar, eu tenho uma cobertura. Tem. Mas qual é o meu rendimento? Se eu me afastar, eu vou deixar de ofruir uma renda que já está no meu dia a dia. Então, existe essa possibilidade. Então, qual é a importância do segurante ver o que eu necessito? Se é caro ou se é barato, o que é que eu quero de benefício, o que eu quero cobrir? Existe o meu patrimônio material que se danificar alguma coisa, eu vou deixar... Perder minha profissão, perder talvez todo um ano, toda uma existência, toda a minha vida em construir aquele meu patrimônio. E de uma hora para outra acontece um imprevisto que o seguro está nessas imprevisibilidades. Então, a gente acha o nosso segurado. Nunca vai acontecer comigo. Acontece. E a maioria dos sinistros, eu vou dizer assim, os acidentes, está próximo das nossas residências. As estatísticas mostram que 90% está no raio de 20 quilômetros de nossa residência. E é bom você falar sobre isso porque, geralmente, quando acontece um acidente, a primeira frase que a gente escuta é que tinha seguro. Não tinha seguro. Ou seja, a gente tem que encarar realmente o seguro, não como despesa e gastos, mas assim como proteção. Isso, Marcos. Como benefício, na realidade. O seguro não é caro. Eu sempre digo que a coisa mais barata do mundo é uma aposta de seguro. Depende do que você queira contratar, do que você queira se proteger. Nós temos... Só para você atender, nós trabalhamos com 15 companhias de seguros. Porque tem companhias de seguros especiales, justamente, para cada tipo de seguro. E, assim como a JJJ Corretora não é uma corretora exclusiva de automóvel, e hoje, sim, está expandindo. Nós temos seguros de bicicleta, residência, empresa, notebook, equipamento, moto, queda de raio, queda de explosão, empresarial, viagem, ou um seguro muito importante também, um seguro viagem que você viaja. Nós viajamos e tem alguns, alguns não. Hoje é obrigatório, você só entra em um outro país e tiver um seguro saúde, um seguro viagem, seguro viagem que lhe dá proteção, no caso de acontecer algum sinistro com vocês, tá? E outra coisa importante, como o Jorge falou aí, você veja, aconteceu onde ninguém esperava acontecer, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso pode acontecer também em nossa região, que ninguém sabe o que é a natureza que está acontecendo hoje. Então, protejam-se, façam o seguro da sua residência, da sua empresa, cai um raio. Eu falei na semana passada, não teve um ano aí que caiu um raio lá no Banco do Brasil, queimou cinco equipamentos lá da corretora. Se eu não tivesse o seguro, eu tinha tido um prejuízo significativo. Então, será que tinha seguro? Aconteceu agora recentemente, todo mundo tomou conhecimento, num acidente que eu me envolvi lá em Tangaraio, vindo de Natal, e simplesmente ali foi um senhor prejuízo. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, só quebrei o tornozelo, mas a indenização que eu paguei, não, que a companhia do seguro pagou por conta da minha posse de seguro, foi 600 mil reais, porque o carro que eu bati, mais o carro que eu andava, né? Então, você vê, eu não tenho esse dinheiro, diga aí. E o seguro cobriu, né? O seguro cobriu. E é assim, nunca aconteceu nada comigo, estou trabalhando no seguro há 30 anos, e nunca tem acontecido nada grave assim comigo. E aconteceu, é imprevisível, né? Então, eu estou aqui, mais com o Jorge, para divulgar o seguro, dizer que é fácil fazer alguma coisa importante que o Jorge falou aí, são os funcionários, são os profissionais liberais, que dependem de você para prover sua renda de casa. Então, faz uma posse de seguro para... Quanto é o seu dia de trabalho? X. Quanto é que você precisa de X? Quanto é que você precisa prover para se manter em 15 dias? Você tem uma verba para passar 15, 45 dias parados, só se mantendo do que você tem da sua reserva? Talvez sim, talvez não. Se não tiver, faz uma posse de seguro que você fica mais garantido. Jorge, quais são os principais fatores que os clientes devem considerar ao escolher um seguro? Olha, a gente sempre diz, o que é que eu preciso, o que é que eu quero, quais são os bens, o que é que eu não posso ficar, né? Nós temos uma cultura sempre de automóveis, né? Automóvel, que é o mais comum, digamos assim, já está dentro da cultura, todo mundo faz. Mas um seguro simples, vou dizer assim, um celular. Hoje existe celular de 15, valores bem maiores, 15 mil, alguma coisa, mas se cair, o que é que me cobre? Se eu perder, usa joia disso aqui. Isso aqui me faz falta. Eu viajo muito, eu preciso de uma cobertura. Se meu carro parar, meu carro quebrar, se eu me envolver no acidente, eu sou um vendedor, eu preciso de um carro reserva para mim me locomover para ficar no meu sustento. Então, a gente precisa, indo lá na JJ Corretora, hoje nós não vamos dizer que nós somos vendedores de seguro, nós somos consultores. Muitas vezes o cliente chega e diz, eu quero fazer um seguro disso. Espera aí, vamos entender, o cliente, qual é a sua necessidade? O que é que eu preciso proteger? Aí a gente diz, é caro, é barato? Não, mas eu não posso ficar sem essa determinada cobertura. Porque se vier ocorrer alguma coisa, a gente tem esse suporte para minimizar naquelas horas difíceis. Perdi o carro, eu fiquei doente, e agora, calma, vamos acionar o seguro, vamos ter essa pólise. A empresa, por algum motivo, caiu um raio, teve uma pequena explosão, danificou alguma outra coisa. Nós temos clientes, teve uma variação de tensão, queimou um ar condicionado, queimou uma geladeira, eu preciso daquela geladeira. Então, vamos ver esses custos. Então, a importância do seguro, a gente se identificar, aquilo que tem importância para nós, e que se houver alguma eventualidade, algum dano, alguma coisa, me fará falta. E eu não vou ter o recurso necessário para reparar, minimizar. Nós temos que ver também, a gente chama muito a responsabilidade civil. Os danos hoje, as pessoas estão entrando muito na justiça, por um dano causado, em voluntário de um profissional, de alguma pessoa, de um funcionário dele, que possa ter causado, uma responsabilidade de a pessoa entrar na justiça, querendo danos morais. Porque aquilo me causou. Existem coberturas para isso também, né? Para nossas bikes, que nós somos desportistas, ciclistas, existe a cobertura. Se eu tiver o seguro na minha pós-scondança, se eu sofrer um acidente, se ficar com alguma sequela, se eu tiver contratado, eu vou ter a cobertura também, por invalidez daquela cobertura da bike. Então, o que é que oferece? Só ressaltando assim, que cada cobertura, às vezes, agrega um valor. Um valor X. Não, isso é interessante. Esse valor não significa quase nada, né? Então, hoje, voltando sempre um pouquinho para o alto, por exemplo, que é a vez da minha parte, quando vendem, quando tem as ocorrentes, eu já venho resolver. Então, existem algumas companhias de seguro que oferecem isenção de franquia no primeiro sinistro, na primeira colisão. Rayana, às vezes, coloca nos clientes, os clientes nem sabem, vai, quanto é a minha franquia? Calma, vamos ver, fazer o orçamento. Já acionamos lá e tal, 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 pronto. O seu valor ficou superior à franquia. Nós colocamos, como era um valor que nós achamos que era irrisório, diante do custo da franquia, você não vai pagar nada. Quer dizer que eu não vou pagar nada? Nesse primeiro batente, nessa primeira colisão, não. Então, entenda aí qual é a importância para a gente fazer. Eu quero me proteger, quero proteger meu bem, quero proteger minha família. Temos nós também, que somos provedores. Estamos na causa natural e, de repente, nós temos que sair desse plano. E como é que vai ficar minha família? Muitas pessoas hoje, não vou fazer um seguro de proteção da vida, porque na minha ausência, os meus familiares, de início, estarão protegidos. pelo menos, minha filha está fazendo a faculdade, eu vou fazer um seguro, que se eu tiver que me ausentar, o dinheiro que eu vou deixar, dá para ela concluir a faculdade e dali ela seguir a vida. Não é, às vezes, temos a impressão que a pessoa ficar rica com o seguro. Não vai ficar rica. Minimizar os danos causados daquela eventualidade e deixarmos estarmos protegidos. Dá para o consenso. Se acontecer algo, eu tenho aonde reparar meus danos causados ali. Seguir a minha vida. Voltar para a minha rotina e continuar trabalhando, arranjando o meu sustento. Zé Jorge, é difícil fazer, contratar um seguro ou é fácil? É a coisa mais fácil do mundo. É fácil, prático e divertido. Eu tenho aonde dizer esse detalhe. É como o Jorge falou, é só uma questão de a gente entender. Nós não somos vendedores de apóstolos seguros, nós somos consultores, nós temos uma equipe de 20 funcionários, temos uma base para dar suporte em todas as situações necessárias, só que nós precisamos entender sua necessidade. Para quê? Para que você tenha um custo-benefício e caiba dentro do seu bolso. Eu digo muito aos clientes, se você não puder hoje, na circunstância de hoje, se você não puder fazer o seguro do bem que você está adquirindo, vence duas vezes para comprar, porque, não, mas eu só ando de casa para o trabalho. Entendeu? Muitas vezes, quando você está no canto, chega um camarada e bate no seu carro. E aí, do carro para a maioria não tem seguros. Eu fico impressionado o índice de carros sem cobertura de seguros. E principalmente em Natal, como nós temos escritório de Natal, a gente tem muito sinistro e a maioria dos sinistros que acontecem com os nossos clientes, quem bateu não tem seguro, já fica querendo fazer um acordo para o camarada que não tem culpa, assumir a culpa, não façam isso também. Eu queria alertar isso. Se algum dia vocês se envolverem, qualquer pessoa, independente que seja com o seguro feito com a JJJ Corretora ou não, mas qualquer coisa, não assuma culpa que você não seja culpado. Não porque ele vai pagar a minha franquia, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não façam isso. Porque você corre o risco de cair numa auditoria da companhia de seguro e nem pagar nem o seu nem o dele e ainda ser você ser indiciado como fraude e que você nunca mais vai conseguir fazer um seguro em seu nome. Então isso no caso é crime, né? É crime. Ah, eu queria fazer o seguro do meu carro mas eu não tenho habilitação. Não tem problema. Você pode até fazer o seguro, só que você não pode dirigir esse carro porque... Com seguro e sem seguro, né? É, porque é o tipo de coisa você fazer muitas vezes porque aqui lá às vezes é na JJJ Corretora nós solicitamos a carteira de habilitação. Primeiro para realmente saber se você é habilitado. Ah, não tenta burlar. Não tem carteira de habilitação. Não, quem vai dirigir vai ser meu pai e quem dirige 90% é a pessoa que não é habilitada. Se acontecer um sinistro vai ser negado porque você tem que estar legalizado perante a legislação brasileira de trânsito. Outra coisa que é uma coisa importante que as pessoas não precisam entender é que a posto de seguro de um carro é um contrato de... de entre... de um contrato de boa fé entre o segurado e a companhia de seguro. Isso significa que ela está... Você está fechando um contrato com a companhia de seguro ela está aceitando o seu risco de que vai pagar vai comprar na realidade, né Jorge? Vai comprar o seu carro como se ele estivesse em perfeito estado de conservação. Mas para isso ele tem que estar rigorosamente legalizado. Sem multa emplacado licenciado desalenado como se você fosse vender esse carro para alguém. Ou se você fosse vender esse carro para alguma pessoa ou para qualquer outra pessoa. Então para que isso... Aí o que é que acontece? A companhia está comprando o seu carro todo esculhambado ou perda total ou foi furtado e está lhe pagando o valor da FIP em legislação. Aí sim. Muitas vezes acontece muito nas indenizações Jorge pode até falar melhor do que eu sobre isso que as pessoas às vezes não, mas eu não vou pagar IPVA não porque o carro não é mais meu. Não é que o carro não seja resolvido o carro é seu até enquanto a companhia não pagar. Então é assim você precisa estar com essas situações legalizadas. Jorge fala melhor do que mais... Inclusive, por exemplo, quando você bate um carro quando dá perda total o consórcio, aliás o seguro, a operadora compra de você esse carro você paga também a transferência do documento do carro para a operadora ou não? Não, digamos assim Jorge falou no caso de um sinistro de indenização integral vamos tratar a perda total que é a indenização integral a seguradora manda uma relação de documentos então e aquele aquele veículo deve estar todo desimpedido sem multas IPVA em dia toda a documentação junto do Detran tudo legalizado para que? Para o cliente ir no cartório assinar a transferência hoje é o ATPVE que já é eletrônico e aqueles mais antigos seriam o CRV que é aquele documento verdinho que hoje em dia não existe mais existe só os carros bem antigos que nunca transferiu que não está com a placa Mercosul então precisa estar regularizado mas eu bati o meu carro em fevereiro mas o vencimento do meu IPVA só vai ser em maio olha o governo do estado do Rio Grande do Norte parcela o IPVA naqueles meses subsequentes no momento que você entrou primeiro de janeiro já estou devendo IPVA de 2024 já foi lançado já foi lançado agora o estado do Rio se não me engano Rio e São Paulo eles já cobram em janeiro 100% mas alguns estados eles parcelam botam esse pagamento escalonado de fevereiro março até junho se não me engano que vai as parcelas então eu estou vencido o meu IPVA está vencido no primeiro de janeiro eu já estou devendo o IPVA daquele ano que entra é muito burocrático que as coisas não é porque as vezes a gente não tem o hábito de estar corretinho com as coisas hoje um carro por exemplo não tem financiamento está tudo legalizado as companhias estão pagando dentro de 15 dias ou até menos nós já conseguimos pagar em 10 dias né Jorge então assim a gente precisa também ser organizado mas aí a companhia vai negar se eu perder o meu recibo de transferência alguma coisa não existe todo um procedimento faz uma procuração faz tudo no mundo e tem as companhias de seguro ela não tem existe uma outra cultura existia que a seguradora vai fazer de tudo para não querer indenizar isso não é verdade pelo contrário ela fará tudo para pagar você então seguro empresarial a seguradora fica feliz porque quantas pessoas não está dependendo daquela empresa para o seu sustento e quando ocorre um sinistro que nós chamamos assim um dano alguma coisa que corre atrás ela indeniza ela indeniza porque está contribuindo também para a economia do país aquela empresa não deixou de funcionar então essa a importância do seguro que a economia vai girando eu estou fazendo uma reserva aqui junto da companhia agora as companhias tem legislações a seguir elas são obrigadas através da SUSEP que é a superintendência de seguros privados a proceder das indenizações de certa forma se aconteceu alguma coisa vou trazer no empresarial deu um curto circuito queimou o meu eletrodoméstico eu vou precisar provar que aquele eletrodoméstico um ar-condicionado um ventilador um computador pertence à empresa eu preciso às vezes apresentar nota fiscal a companhia chega verifica vê o pico de tensão tá ok pronto vai indenizar e eu vou melhorar então todo esse processo qual é a importância é nós volto a dizer estarmos protegidos o que é que eu quero uma eventualidade eu tá garantido existe eu acho que se eu já tenha visto eu precisaria atualizar mas nos Estados Unidos os automóveis lá eles sempre têm responsabilidade civil porque se se envolver em um acidente o meu carro é meu eu resolvo mas o do terceiro da outra pessoa se eu fui o causador como a legislação lá é dura e funciona digamos assim a pessoa vai ter que ressarcir o prejuízo da outra ah meu carrinho é velho não tem futuro mas eu tô andando muito e se eu causar um prejuízo a uma outra pessoa existe a possibilidade do seguro de eu contratar o seguro pra assistência eventual o atuário é responsabilidade civil porque numa eventualidade se eu for o causador o responsável eu tenho uma verba de 100 mil hoje também já é uma outra cultura quando nós falamos assim em termos de consultoria não quero fazer o seguro se eu circulo aonde eu circulo muito em Natal em Recife com pessoa carros importados caríssimos então qual é a verba você quer estar tranquilo vamos botar aqui 200 mil reais pra terceiro mas meu caso só é 100 sim mas numa eventualidade num dia de chuva que por algum motivo você descuidou bateu engavetou então eu tenho verba suficiente eu tenho meu corretor vai tomar as providências é apurado é claro ficou claro que a responsabilidade foi da pessoa o senhor não segura sem problema nenhum e vai ter essa verba essa tranquilidade essas dicas que o Jorge está passando José Jorge elas são importantes na hora de contratar um seguro porque eu acho que as vezes o cliente chega lá totalmente leigo eu quero um seguro mas ele não sabe dessas questões dos valores que é interessante ele ter pra ressarcir por exemplo um prejuízo pra um terceiro então faz a diferença na hora que você tem uma equipe que realmente orienta que dá essa consultoria sim sim é tanto Marcos que toda a nossa equipe é certificada pela SUSEP tá existe a escola nacional de seguros tá e eu como como eu preciso ter segurança com a minha equipe então todos os nossos consultores eles são certificados junto a SUSEP como consultores de seguros e técnicos com conhecimento técnico de seguros gerais não é só o seguro de automóvel uma coisa importante que eu gostaria de alertar a população é quanto na contratação de seguro procure pesquisar porque existe um órgão regulador a categoria de corretor de seguros que é a SUSEP porque se você porventura faz um seguro com uma pessoa que não tem conhecimento ou que não é regularizado pela SUSEP você está comprando um produto que não tem garantia é como se você tiver algum problema você vai reclamar a quem então o que acontece se tiver um problema um contrato do seguro com a J.J. Corretora a J.J. Corretora na realidade o corretor do seguro é o seu a sua ponte entre você e a companhia de seguro muitas vezes muitas vezes as pessoas fazem seguro quando já aconteceu muito de 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 a gente chegar aqui em Caicó o pessoal tem problema na assistência 24 horas e vai até a corretora que o pessoal indica não vai lá em J.J. Jorge que ele resolve quando a gente chega ele não tem contratado o camarada viaja o Brasil inteiro tem uma contratação de assistência 24 horas de 100 quilômetros por que só 100 entendeu isso é como o Jorge falou a gente precisa na realidade na hora que você qualquer coisa que você for comprar hoje ou fazer ou prestação de serviço sei lá como porque na realidade nós somos prestadores de serviço a gente precisa entender a sua necessidade para que o seu seguro não fique fora do seu orçamento e dentro dos seus objetivos das suas necessidades porque não adianta você fazer um seguro barato mas que não vai atender as suas necessidades em parte tem pergunta aqui do nosso WhatsApp bom dia bom dia eu fui ao banco fazer um seguro do meu irmão que é especial e eles não fizeram o seguro para ele por que uma pessoa interditada não pode ter seguro de vida e ela acrescenta que é curadora do irmão dela e pergunta vocês fazem seguro de vida nesse caso olha a questão que existe a declaração de saúde dependendo do risco das pessoas outro dia chegou uma criança não mas porque minha mãe está doente e vai fazer uma cirurgia eu queria fazer o seguro de vida eu estou presumindo eu já tenho a ideia que já está entrando no risco a seguradora não aceita teria que ver qual é essa necessidade especial dessa 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 pessoa me falha a memória aqui também porque existe muitas normas com idade mínima a pessoa não tem não é permitido o seguro de vida então precisaria ver qual a idade dessa pessoa qual é essa necessidade especial porque digamos eu já tenho uma doença pré-existente na hora que eu for fazer o seguro eu posso até às vezes ocorre alguns casos de fraudes que a pessoa tem ou já tem um câncer vou logo fazer aqui ela conta que ele é esquizofrênico é super segundo ela saudável tem 38 anos de idade precisaríamos fazer essa consulta ver se as companhias aceitam porque tem determinadas doenças que já o portador tendo essa doença as companhias já não fazem mas se puder fazer a consulta vocês fazem tem que preencher a consulta tem que fazer a consulta é assim por esse motivo que nós temos 15 companhias de seguros então nós consultamos e vamos ver se a declaração de saúde dele provavelmente vão mandar eles vão pedir algumas documentações como exame de sangue algum laudo médico alguma coisa e passamos para a companhia a companhia é quem decide ela tem um corpo técnico de avaliação de risco que faz esse tipo de avaliação ele está dentro da faixa etária de idade de contratação que é no máximo 70 anos para seguro de saúde seguro de vida até máximo você só faz no máximo 70 anos ah mas meu pai tem 90 ainda tem seguro de vida por quantos anos ele faz seguro de vida você começou a fazer seguro de vida aos 40, 30 enquanto você não cancelar aquela pólice ele vai até até acontecer alguma coisa com ele mas para iniciar tem que estar abaixo de 70 anos veja hoje de alguma coisa acrescentar pode ficar à vontade não quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre seguros que essa é a nossa a nossa meta de procurar passar informações o máximo possível sobre seguro e fazer a cultura de seguro graças a Deus quando eu comecei para vender uma posta de seguro de automóvel eu ralava muito hoje com a cultura e hoje está mais fácil de se vender um seguro é a mesma coisa que eu estou querendo fazer a cultura do seguro de vida de proteção financeira das famílias que é muito mais importante um seguro de vida hoje do que um seguro de automóvel como Jorge falou no início então nós temos equipe preparada para isso e não deixe de consultar nossos consultores a respeito do seguro de vida da sua família ou sua seja lá como for porque isso é mais importante do que o próprio seguro de automóvel J. Jorge Corretora telefone de contato 3421-4000 você fala com qualquer um de nossos consultores e qualquer disse ó ah não posso ir na J. Jorge Corretora não tem problema liga para a gente a gente agenda fazemos uma visita e falamos não só sobre seguro falamos muito mais outras coisas que são outros produtos que a J. Jorge Corretora hoje tem como proteção e querendo resolver a vida dos nossos clientes que bom J. Jorge algo mais acrescentar? não só agradecer a oportunidade e dizer aos ouvintes que percamos o medo do seguro é caro não vamos nos proteger vamos consultar indo na J. Jorge Corretora fazendo a consultoria não paga nada tem o esclarecimento necessário e sai tranquilo se vai desejar fazer o seguro ou não nesse momento eu não posso então vou me preparar e me organizar então nós precisamos ter planejamento a nossa vida nós estamos começando às vezes alguns profissionais terminaram de concluir ali a sua formatura começou a trabalhar tudo existe plano de saúde seguro privado nós também trabalhamos então como é que eu vou me proteger então eu quero ter uma vida tranquila chegar a minha velhice digamos assim a minha idade mais avançada tranquilo com o meu patrimônio protegido que é aquilo que eu construí tudo na minha existência então seguro é proteção é cultura precisa ver isso aqui eu quero isso posso fazer temporário eu tenho um transporte uma mercadoria para trazer então é consultar consulte-nos nós vamos dar a melhor opção para os nossos clientes que bom 3421 4000 3421 4000 telefone de contato da J. Jorge Corretora que fica ali na rua Renato Dantas vizinho da Caixa Econômica Federal 26 anos há 26 anos é que fica nunca mudou de endereço inclusive temos o WhatsApp tem qual o WhatsApp Jorge? o 99962 1243 que é o de José Jorge e o meu é o 99962 1288 e tem o de Rayane que eu não memorizo deixa eu só então me localizar aqui rapidinho para deixar aqui você já falou aqui do seu e também o do J. Jorge e o WhatsApp aí da Rayane lá na J. Jorge Corretora para quem quiser falar também com a Rayane só rapidinho aqui destacar aqui o seguinte o telefone da Rayane agora sim já localizei aqui é o 9 9 cadê rapaz? você quer agora sim achei 99967 0345 99967 obrigado viu forte abraço a vocês aí só mais uma pois não nós temos o nosso telefone esse 1288 1243 eu não vou dizer que é 24 horas porque normalmente a gente sai uma pedalada tá dentro do matro lá e não dá sinal mas se desse sinal vocês atendem mas é ligado 24 horas já precisei realmente quase 24 horas quase porque a gente dependemos das telefonias que muitas vezes meu telefone se não tiver que não cair mensagem ou não tocar a cada 5 minutos já sei que tem algum problema na telefonia aí eu já fico muito preocupado porque está tendo defeito vamos ficando por aqui estão todos uma